O Douglas Magalhães já está aqui para nos atualizar, coronel Maurício Yunis, vamos trazer ele, o Douglas Magalhães. Onde é que o Douglas está, rapaz? O assunto também é muito grave, é mais um de abuso sexual, de estupro de menor. O Douglas Magalhães vai trazer informações também exclusivas que ele colheu agora há pouco. Meu amigo Douglas, boa tarde. Boa tarde, Cláudio, boa tarde, amigo telespectador. O assunto aqui é barril dobrado, Cláudio. Nós estamos na belíssima ilha de Santa Luzia, município da Barra dos Coqueiros, onde na segunda-feira, por volta de uma da tarde, mais ou menos este horário, uma garota de 11 anos da idade foi estuprada dentro de um veículo, aqui nas proximidades, aqui nas proximidades do local onde eu estou. Acontece que essa garota, a mãe, trabalha na Atalaia Nova. Na segunda-feira, a mãe acabou o trabalho por volta de uma da tarde e veio pedalando uma bicicleta. A garota, então, pegou uma carona de uma pessoa conhecida, afinal, este homem, o dono do carro, era amigo da família, amigo da família, padrinho de um irmão desta garota. Ela pegou a carona. Pegou a carona e veio para a Barra dos Coqueiros, onde a mãe mora. E aqui, bem próximo, o cidadão parou o carro, fechou os vidros e estuprou a garota. E depois, a mesma foi para casa, relatou tudo à mãe. A mãe, então, comunicou o fato ao pai que mora na Atalaia Nova. Eu conversei com o pai desta criança, hoje, ele me relatou tudo o que se passou. Ele pegou a carona, ela pegou a carona, porque conhecia, era uma pessoa próxima da família. Inclusive, este homem mora bem próximo à residência do pai, na Atalaia Nova. O detalhe é o seguinte, depois que ela relatou tudo à mãe, o pai e a mãe levaram ela para o DAGV. De lá, ela foi fazer um exame de conjunção carnal no Instituto de Medicina Legal. E agora, espera-se que a Justiça decrete a prisão preventiva deste homem. Fiquei sabendo agora há pouco que ele trabalha embarcado, mas não chegou a embarcar e que a bagagem dele teria ficado lá no aeroporto, no local de embarque, onde ele pega o helicóptero para ir trabalhar. A polícia, por enquanto, nada pode fazer, porque já saiu do estado de flagrante. E o detalhe é que a Justiça ainda não decretou a prisão. Conversei demoradamente com o pai por telefone. Ele não quer falar, a mãe também não quer falar. Diz que vai entregar o caso à polícia e à Justiça. Enquanto isso, ninguém sabe o paradeiro deste homem que mora na Atalaia Nova e que saiu para trabalhar embarcado. Não embarcou, mas deixou a sacola com roupa lá no aeroporto. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da Ilha de Santa Luzia, para o Tolerância Zero. Obrigado, Douglas Magalhães. Nós estamos juntos aqui com o Coronel Maurício Unes. E eu tenho dito todos os dias, é mais um caso que nós estamos apresentando esta semana. Eu acredito que nos últimos dez dias, são três, quatro casos que nós apresentamos de abuso, de estupro de vulnerável, de estupro. Coronel, nós estamos no fundo do poço. Degradação total, moral e social. Eu repito isso há muitos anos na televisão. E agora tenho o privilégio de fazer esta narrativa, que não é uma narrativa, é o que nós vivemos aqui todos os dias, neste país chamado Brasil. Tenho o privilégio porque estou diante de uma autoridade que conhece na prática este mundo cão que nós estamos vivendo. E eu digo todos os dias, ou braço forte da lei, ou nós vamos ter ações contundentes contra esses canalhas, esses marginais, esses bandidos, ou então nós vamos viver o flagelo social. Eu acredito que nós estamos no fundo do poço. Coronel Maurício Unes. Não há a menor dúvida, Cláudio. Isso é um absurdo o que a gente está vivendo, o que a gente vê pelas estatísticas, no dia a dia, infelizmente os números estão crescendo, principalmente com relação aos abusos cometidos contra crianças e adolescentes, e que geralmente são pessoas próximas à família. Está aí mais uma situação que foi dito anteontem com relação a essas situações. Então precisamos mais do que nunca de que seja tomada uma decisão. E para isso só se resolvem os problemas com o braço forte que Cláudio fez a referência. Não podemos mais achar de que, ah, vamos resolver, vamos ver o que dá. Não. Necessita mais do que nunca de que a estrutura do Estado esteja em condições, primeiro, para realizar os exames, e no segundo momento, a Justiça decretar imediatamente a prisão daqueles de posse do laudo. Então, esse processo precisa ser muito rápido. Nós temos que, não podemos mais aceitar a situação de depois, tamanha violência sofrida contra uma criança de 11 anos, alegarmos que não existe mais a possibilidade de se realizar o flagrante. Ok, se tecnicamente, juridicamente não possamos, mas podemos modificar a história, podemos fazer com que a estrutura do Estado funcione adequadamente e que esse indivíduo também seja preso imediatamente, porque não é o prazo de 24 horas pela questão do flagrante. São as circunstâncias e a perseguição da existência ou não daquele fato e das atitudes por parte do Estado, Cláudio. Não há limites para esses canalhas, não são homens não, para esses animais podres, né? Podres.